A polícia acredita que esses criminosos já tinham aí várias passagens pela justiça, mas a ficha corrida está sendo averiguada justamente pelo modo como eles agiram lá em Corumbá de Goiás, viu? Porque o cenário que os policiais encontraram lá foi um cenário de guerra, tanto pela explosão da agência bancária como no armamento utilizado por esses bandidos, como eu disse, altamente perigosos justamente pelos armamentos, viu? Inclusive utilizando aí as carregadoras. Quem vai contar mais detalhes pra gente a respeito do que aconteceu e como foi esta ação dos policiais, uma operação conjunta da Polícia Civil e também Polícia Militar, é o Tenente João Paulo Miranda. Tenente, boa noite. Os policiais então encontraram uma situação bem diferente das que vinham acontecendo aqui no estado de Goiás, que também foram reprimidas pela segurança pública. Boa noite. Realmente essa ação foi um pouco mais ousada, né? Era um quantitativo maior de criminosos e utilizando de armamentos bem mais pesado do que os últimos acontecimentos de roubo. Agora, como que eles escolheram o banco? Vocês, inclusive, confrontaram com eles justamente no momento em que eles deixavam a cidade. Exatamente. Como eles escolheram o banco, nós não temos essa informação. Porém, através de compartilhamento de informações entre a Polícia Militar, Serviço de Inteligência, Batalhão de Rotam e o Grupo de Repressão a Roubo a Banco, foi possível delimitar uma área onde que essa ação poderia acontecer. Após a explosão, as equipes tomaram conhecimento que o roubo estava acontecendo na cidade de Corumbá de Goiás e, na saída da cidade, conseguiu deparar com o veículo que estavam os autores do roubo. Teve uma tentativa de abordagem, porém, os indivíduos fortemente armados não obedeceram e resolveram enfrentar as forças de segurança do estado. Agora, eles são altamente perigosos justamente pelo modo como agiram, né? A ficha corrida deles está sendo puxada, né? Exatamente. O grupo de roubo a banco está fazendo a investigação para saber maiores detalhes da ficha desses criminosos. Pela modalidade criminosa em si, sabemos que são bandidos de alta periculosidade, até porque um bandido amador não comete esse tipo de crime. E pelo armamento utilizado também, dá para notar que são altamente perigosos. Tenente, só para a gente encerrar, pelo modo como eles agiram, mais pessoas podem estar envolvidas, né? Porque a logística é muito grande. Provavelmente tem mais pessoas envolvidas, até pela logística utilizada, como o senhor mesmo disse. Tenente, muito obrigado. Parabéns também a toda a equipe da Rotem, também da Polícia Civil, que conseguiram, a partir do momento em que compartilharam informações, né? Coibir, coibir não, né? Acabou confrontando os policiais e se deram muito mal lá em Corubá, em Goiás, esses cinco suspeitos de terem explodido essa agência bancária. Fred. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas.